Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 13 de Iar, e hoje vamos estudar o capítulo 47 de Likutea Marim, Sefer Shebeinunim, primeira parte do Tânia. Então, apenas recapitulando, no capítulo anterior, o Alter Hebe começou a nos explicar mais um caminho adicional no serviço a Deus, no amor a Deus, baseado naquilo que consta no versículo em Mishlei, nos provérbios do rei Salomão, que assim como o rosto é refletido nas águas límpidas, assim como a pessoa vê o seu semblante refletido na água, é feito espelho, da mesma forma ocorre também nos relacionamentos humanos, assim também é o coração da pessoa para com a outra pessoa, ou seja, quando a pessoa recebe amor de alguém, ele se sente impelido a reciprocamente também retribuir esse amor àquela pessoa que está expressando amor a ela. Nós vimos o exemplo que o Alter Hebe nos trouxe no capítulo anterior, como quando um grande e influente rei, ele demonstra todo o seu amor e carinho intenso para uma pessoa simplória, aquela pessoa se encontra até no lixo, na sarjeta, e ele vai e recolhe a pessoa de lá e lhe traz para dentro dos aposentos reais, no palácio os aposentos mais íntimos e o abraça e beija, etc. Nós vimos que o que há por trás dessa analogia nos explicou o Alter Hebe que da mesma maneira, Deus, o rei grandioso, potente, influente, ele demonstrou seu grande amor para nós, seu grandioso e enorme amor para o povo de Israel, quando o povo de Israel se encontrava na terra do Egito, que era o lugar mais imoral da terra, o lugar mais depravado, isso seria como a sarjeta espiritual, e Deus veio lá pessoalmente retirá-los de lá, liberá-los do exílio e retirá-los da escravidão do Egito. Em seguida, Deus os aproxima, todos os judeus daquela época, até o palácio, o que significa isso na metáfora? Ou seja, Deus nos abraça, nos beija através disso que ele nos outorga a Torá no Monte Sinai, após o êxodo, e nos dá a possibilidade de cumprimento das mitzvot, que nós vimos que, no exemplo, isso está simbolizado no abraço e o estudo da Torá, que seria como os beijos boca a boca. E essa unificação, nós vimos que ela ocorre até mesmo com a pessoa mais simples, ou até aquela pessoa que não é erudita, etc. Ou seja, mesmo que nós estejamos nessa condição de pessoas de cidadãos simples, comuns, ou pessoas até muito simplórias, ou que estão até num nível espiritual muito baixo, sujo, mas nós temos essa possibilidade, ou seja, que Deus, na sua bondade, assim como ele fez conosco após a saída do Egito, nos entregando a Torá em mitzvot, com isso ele nos deu, nos concedeu meios de nos unificarmos a ele, e ele se unifica conosco. No capítulo passado ele nos explicou, quando a pessoa se conscientizar disso, isso vai despertar reciprocamente no seu coração um grande amor a Deus, a pessoa vai se sentir impelida a retribuir esse amor a Deus, porque quando ele vê Deus na sua magnitude, ele, por assim dizer, se rebaixa até nós, na condição ou nas condições espirituais baixas que nos encontramos, e de lá, das alturas celestiais, por assim dizer, dos níveis mais elevados, Deus nos dá essa possibilidade de unificação com ele, em forma, metaforicamente falando, de beijo, de abraço, ou seja, por intermédio de Torá em mitzvot, então isso deve despertar dentro de nós, sem a gente ter merecido, porque eu mereço isso, mas independente de merecimento, isso ocorre, então isso deve despertar dentro de nós um amor muito intenso para Deus, de forma recíproca, querendo retribuir esse carinho, essa atenção que ele, na sua grandiosidade, nos proporciona, apesar da nossa baixeza, da nossa insignificância, isso ele vai continuar elaborando também nos capítulos seguintes. Mas aqui, quando nós trouxemos o êxodo, a saída do Egito, isso que Deus veio nos retirar de lá, etc., como a explicação do exemplo da metáfora, aqui poderia se despertar uma pergunta, poderia surgir um questionamento, o êxodo, a saída do Egito, ocorreu há mais de 3.300 anos atrás, não só há séculos, mas há milênios atrás, como podemos esperar que a lembrança remota desse fato antigo que ocorreu há tanto tempo, ou seja, isso que Deus, naquela época, redimiu, resgatou os nossos antepassados, e lhes aproximou da entrega da Torá e das mitzvot, como isso vai impactar a nossa vida atual, nossa vida contemporânea, aqui, hoje, agora, nas situações que nós encontramos, como pode ser que a memória ou a recordação de um fato tão remoto, tão antigo, possa influenciar as nossas emoções, impactar os nossos sentimentos de forma tal que mesmo esse fato ocorrido há tanto tempo atrás sirva para despertar dentro de nós amor a Deus. Por isso, para, de certa forma, responder a esse questionamento, o Alter Heber vai acrescentar agora, nesse capítulo que vamos estudar, o capítulo 47, e ele vai nos dizer e nos elucidar que, na realidade, o conceito de Etziat Mitzrayim, de escapada do Egito, de êxodo, de saída, libertação do Egito, não é apenas um fato remoto que aconteceu há mais de 3.300 anos atrás, ele vai nos explicar que, em termos espirituais, isso ocorre também na atualidade, vai nos explicar, na verdade, nesse capítulo, que existe a fuga do Egito em termos espirituais, e isso é algo presente na nossa vida, hoje e a cada dia, todos os dias, em outras palavras, ele vai nos explicar, nós nos encontramos, cada um de nós se encontra no seu Egito, entre aspas, particular, pessoal, em termos espirituais, falando, e Deus, por assim dizer, desce das alturas para nos retirar, para nos possibilitar uma escapatória, a sair dessas limitações, porque a palavra Mitzrayim, em hebraico, vem de Meitzar, Mina Meitzar Karatiká, Meitzar significa aperto e limitação, então, cada um tem o seu Egito, entre aspas, particular, que consiste nos apertos e limitações, em termos espirituais, que nós estamos submetidos. Nas palavras do Al-Terebe, escapado hoje do Egito, sejam os nossos sábios, assim prescrevem, baseado no ensinamento da Torá. O versículo bíblico diz, que a pessoa deve se recordar, deve se lembrar da saída do Egito, todos os dias da sua vida. Por isso, os sábios estabelecem isso na Mishnah, que em toda geração, cada indivíduo deve viver a si mesmo, como se ele próprio. Não importa se nós já estamos séculos ou milênios após o Êxodo, mas em cada geração, cada um deve viver a si mesmo, como se ele tivesse pessoalmente escapado hoje do Egito. E não só em cada geração, nós devemos sentir e perceber isso, mas acrescento o Al-Terebe, mas todo dia. Na Mishnah está escrito em cada geração, e aqui o Al-Terebe nos diz, todo e cada dia da nossa vida, devemos não só recordar a saída do Egito, mas vivenciá-la. Nós devemos ver a nós mesmos como saindo, se libertando do Egito. Qual a ideia por trás disso? No que consiste essa vivência? Ele nos diz o Al-Terebe que nossa fuga, nossa fuga, nossa hoje em dia, aqui onde nos encontramos, nossa fuga do Egito pessoal diária, consiste na fuga, entre aspas, da alma divina, do seu aprisionamento pelo corpo, seja que a alma divina, é uma partícula da própria divindade, algo extremamente elevado em termos espirituais, porém, ela se encontra aprisionada no corpo físico, com tendências físicas materiais. Então, nós temos que permitir que ela escape dessa prisão. Ele nos diz, A nossa fuga pessoal do Egito a cada dia consiste na fuga da alma divina do seu aprisionamento pelo corpo, que na linguagem cabalística ele é chamado, como já vimos anteriormente do Tikkun Ezoar, a pele da serpente, a serpente primordial. Então, se diz que o corpo também representa como um agente do mal, como a serpente estava má intencionada e levou o ser humano ao pecado, da mesma forma o nosso corpo, com as suas tendências, com suas fraquezas, a carne é fraca, com suas inclinações. Então, se diz que o nosso corpo, de acordo com a cabalá, ele está ligado com a pele da serpente primordial, como uma pele, um invólucro, uma casca que cobre, que encobre, que oculta a espiritualidade da alma divina. Então, nisso consiste a nossa fuga do Egito, a fuga da alma divina, do apresuramento sobre o corpo, quando ela consegue escapar, para poder, para ser absorvida na abençoada luz infinita, unificando-se com ela, para que a alma divina possa voltar a se reunificar de forma revelada, com a abençoada luz infinita. Em outras palavras, nos diz Walter Hebeck, que esse conceito de libertação do Egito, a cada dia da nossa vida, é algo espiritual. E conforme a gente já comentou e explicou no capítulo 37, que uma vez, que há a alma divina, que é uma entidade espiritual elevadíssima, quando ela se encontra aqui, no plano físico, corpóreo, ela se encontra enclausurada, ela está como no exílio, ela está presa. Para ela, isso é uma prisão, é uma escravidão. Por isso, se diz que a presença da alma aqui, no corpo físico, no mundo material, se assemelha ao Galut Mitzrayim, a nossa situação, quando estávamos no exílio, na escravidão, no Egito. Por isso, ele nos fala, e mais do que isso, assim como o Egito, como nós explicamos, não era apenas a prisão, a escravidão, mas ele estava no lugar mais imoral e depravado da terra. Da mesma forma, em relação à alma divina, o corpo, com seus interesses, com suas necessidades, com seus desejos e paixões, nesse mundo materialista, também, como nós falamos, é a pele da serpente, aquela é uma casca, uma crosta, uma casca grossa, que encobre e oculta sobre a divindade. Faz parte das clipotes, das chamadas cascas opostas à divindade. Porém, aqui ele nos fala que Deus dá força para a pessoa, para a pessoa poder escapar desse aprisionamento, conseguir quebrar essas cascas grossas, conseguir se libertar dessa prisão, desse exílio, libertar a sua alma divina, e se elevar para o plano espiritual, se absorvendo na divindade, na luz infinita de Deus. como se consegue isso? De onde nós temos essas forças? E como, apesar de estarmos aqui, nesse mundo terrestre, e incorporados nesse corpo físico, num mundo materialista, como, mesmo assim, podemos nos unificar com Deus, e nos absorver na divindade, através da ocupação, com o estudo da Torá, e o cumprimento das mitzvot, de forma geral, através disso, se produz, essa geulat mitzraim, essa redenção nossa, essa saída, essa escapada do Egito, dos apertos e limitações, em termos espirituais, assim como, então, o objetivo da saída do Egito, era chegar no monte Sinai, receber a Torá, no monte Sinai, e com isso servir a Deus, e esse era o exemplo que nós demos, como o rei que vai até a sarjeta, e do lixo, ele tira aquela pessoa que está imunda, e nessa situação, e apesar dessa situação, ele o traz, para dentro do palácio, que isso nós falamos, os judeus estavam no Egito, naquela situação degradante, em termos espirituais, e de lá, Deus os retirou, e trouxe até o monte Sinai, para receber a Torá, e me diz, que isso é o abraço, o beijo, então, da mesma maneira, ele nos diz, que ocorre conosco, também, todos os dias, em função do mundo materialista, que a gente se encontra, em função das limitações corpóreas, do plano físico, a nossa alma divina está presa, está enclausurada, mas Deus nos ajuda, por assim dizer, ele vem de cima, para dar uma mão, ajudar-nos, a nos libertar, dessa condição, dessa situação, tirar a nossa alma divina, dessa prisão, que ela é submetida, pelo corpo físico, pelos aspectos corpóreos, e libertá-la, e como ocorre essa libertação, através de Torá e Mitzvot, e através de Torá e Mitzvot, com isso, nós entramos no palácio, nós saímos, dessa situação degradante, que o mundo terrestre, o corpo físico, nos impõe, conseguimos, nos superar, nos libertar, e conseguimos, nos reunificar, com o Criador, através do beijo, do abraço, através de Torá e de Mitzvot, e ele nos diz, como isso ocorre, e nós falamos, de forma geral, através de Torá e Mitzvot, e de maneira mais específica, prossegue o Altarev, e nos fala, De forma geral, essa reunificação, essa absorção, na luz divina, ocorre por meio do estudo da Torá, e cumprimento das Mitzvot, que são atividades que a gente realiza, ao longo do dia, por que ocorre essa libertação, através de Torá e Mitzvot, visto, que a Torá e as Mitzvot, fazem a luz infinita de Deus, repousar, sobre a nossa alma, a gente já falou sobre isso, no capítulo anterior, mas ele nos diz, além disso, a fuga de Mitzvot, do Mitzvot espiritual, do Egito espiritual, ocorre, particularmente, quando a pessoa, de modo consciente, aceita sobre si, a autoridade soberana de Deus, conforme descrito no Talmud, no tratato de Brachot, e qual é o momento, da gente aceitar, essa subordinação a Deus, de se conscientizar disso, no momento, da recitação, do Shema, quando recitamos o Shema Israel, todos os dias, pela manhã, e à noite, nesse instante, que a pessoa aceita, explicitamente, a unicidade de Deus, então, não só que nessa hora, ele declara, a sua fé monoteísta, que ele acredita, em um único Deus, como nós já vimos, o Shema Israel, representa mais do que isso, o Hashem Echad, ele aceita, sobre si, explicitamente, a unicidade de Deus, ou seja, que Deus é um, e único, Deus é a única, existência absoluta, no mundo, e todo o resto, é nada, Deus, e unicamente Deus, ele é, e apenas, então, somente ele, no instante, que a pessoa se conscientiza disso, então, a pessoa se anula, por completo, diante de Deus, a pessoa anula, suas vontades, seus desejos, suas paixões, seus interesses, sua agenda pessoal, ele anula, isso totalmente a Deus, se subordinando, por completo, subordinando a sua vontade a ele, então, ele nos diz, esse é o espírito, essa é a tônica da recitação do Shemá, no momento, recitamos o Shemá, e nessa hora, nós aceitamos explicitamente, a unicidade de Deus, então, nesse momento, quando a gente se anula, diante de Deus, através disso, a pessoa atrai, sobre si, conscientemente, a luz infinita de Deus, nesse momento do Shemá, quando a pessoa atinge, esse estado de espírito, essa grandeza de espírito, essa anulação, então, com isso, ele atrai a luz infinita de Deus, sobre si, a fim de ser absorvido nela, e unificado com ela, com a luz divina, ao dizer as palavras, Deus é nosso Deus, Deus é um, e nós já vamos ver, o que isso significa, Shem Elokeino, Deus é o nosso Deus, e Deus é um, Deus é um, como nós já falamos, significa não apenas, excluir outras divindades, mas, afirmação, de que ele é o único, é a única existência absoluta, e portanto, todos nós, somos completamente, não só vinculados, mas dependentes, não temos nenhuma autonomia, somos completamente dependentes dele, toda a nossa vida, existência, depende dele, e por extensão, estamos completamente, anulados a ele, e o significado, de Hashem Elokeino, Deus é nosso Deus, significa, que Deus é nosso Deus, Deus está conosco, Deus está dentro de nós, a divindade, está dentro de nós, isso significa, isso é Deus nosso Deus, isso, isso é o significado, do que nós dissemos, da pessoa ser absorvida, na divindade, e atrair, a luz divina, sobre si, isso ocorre, particularmente, nesses momentos, especiais do dia, que são momentos de aceitação, momentos auspiciosos, e através, desse instrumento poderoso, que é a recitação, do Shema, essa mitzvah especial, do Shema Israel, com tudo que ela, que ela, desencadeia, de qualquer forma, que ele nos explica, o alcance espiritual, da leitura do Shema, dizendo que, através da leitura do Shema, a alma da pessoa, se absorve, e se unifica, com a luz divina, infinita, porque no momento, que a pessoa, se subordina a Deus, se anula a Deus, se conscientizando, da unicidade de Deus, o quanto Deus, é o ser único, e absoluto, como nós dissemos, a única existência, absoluta, então, quando a pessoa, declara isso, então, com isso, Hashem Elokeino, ele traz, Hashem, Deus, que seja Elokeino, nosso Deus, ou seja, que a divindade, esteja dentro de nós, então, com essa aceitação, a pessoa, atrai a luz divina, sobre si, e ele próprio, também, se unifica com Deus, é absorvido, dentro da divindade, isso significa, Deus, nosso Deus, que Deus está conosco, Deus é nosso, não é que ele pertence a nós, nós pertencemos a ele, Deus é nosso, ele está conosco, está dentro de nós, e por extensão, nós somos, estamos absorvidos, só subordinados, anulados, dentro da divindade, então, esse Elokeino, se assemelha, como ele vai nos explicar, em seguida, aquilo que nós falamos na liturgia, e já comentamos anteriormente, Elokei Abraham, Elokei Isaac, o Deus de Abraham, o Deus de Isaac, Deus de Jacob, mas Deus é Deus de todo mundo, então, por que que se fala, Deus de Abraham e Isaac? Por que? Porque Abraham e Isaac, Jacob, os patriarcas, eles chegaram a um nível espiritual, tão elevado, eles eram, as chamadas carruagens, veículos para Deus, veículo não tem vontade própria, segue para onde o condutor deseja, eles também, se anularam por completo, diante de Deus, e, não tinham suas vontades, sua agenda particular, não tinham suas vontades pessoais, o que interessava, importava para eles, era unicamente a vontade de Deus, por isso, a divindade, eles se anularam de tal forma, que a divindade se incorporou neles, estava presente dentro deles, por isso, se fala, Deus de Abraham, a divindade estava em Abraham, Deus de Deus, Deus está em todo lugar, o presente Deus de todo mundo, mas nesses indivíduos, pela sua grandeza espiritual, a divindade estava unificada, associada com eles, perfeitamente, integralmente, da mesma forma, nós falamos, para nós mesmo, que isso não aconteça o tempo todo, como nos patriarcas, mas em momentos especiais, como na recitação do Shema, então, a gente também diz, Hashem Elokeino, Deus nosso Deus, ou seja, a divindade está dentro de nós, então, isso ocorre, a cada dia, quando o Yehudi recita, o Kriyat Shema, a leitura do Shema, e recebe sobre si, o jugo divino, a subordinação a Deus, se anulando a Deus, se envolvendo na luz divina, então, Deus é o seu Deus, Deus está dentro de si, dentro dele, prossegue, o Alter Erebe apenas, dizendo, Conforme explicado acima, nós explicamos no capítulo anterior, aquela frase, Deus é nosso Deus, representa uma associação pessoal, com o Todo-Pederoso, a exemplo do que aconteceu com os patriarcas, como a expressa em o Deus de Abraham, etc. Porque quando a pessoa aceita sobre si, a autoridade soberana de Deus, o que acontece, isso é o que expressa, o que deve se expressar e acontecer na hora do Shema, o ego da pessoa é anulado, então, ela é absorvida na unicidade, da abençoada luz infinita, como era Abraham, todos os dias da vida dele, contudo, diferentemente de nós, Abraham, como os outros patriarcas, mereceu essa associação pessoal com Deus, não foi através de Troia e Mitzvot, porque Troia e Mitzvot ainda não tinham sido oficialmente entregues, então, ele mereceu essa associação pessoal com Deus, por seus atos de devoção, porque simplesmente, ele evoluiu espiritualmente, avançando em santidade, de grau em grau, como está escrito, de forma alusiva, assim explicam os livros místicos, aquilo que consta no Gênesis 12,9, Abraham prosseguiu viajando em etapas, então, se fala que não eram apenas as viagens físicas, geográficas que ele fazia, mas aqui se trata de uma evolução espiritual contínua, que ele quando prosseguiu viajando em etapas, ele foi se elevando e evoluindo de grau em grau, e assim ele mereceu essa associação profunda com a divindade. Quanto a nós, porém, a unificação pessoal na realidade com a luz infinita não vem pelos nossos méritos, não é fruto da nossa conquista ou do nosso merecimento, a nossa unificação pessoal com a luz infinita de Deus, por meio da Torá, não é algo que conquistamos por méritos próprios, e sim uma herança, conforme conste em Deuteronômio 33,4, que para nós isso é uma herança, nós herdemos isso. Um herdeiro, aquilo que ele tem, aquilo que ele obtém, não é fruto do seu merecimento ou sua conquista, simplesmente, talvez por relação sanguínea, por parentesco, pelo fato de ele ser um herdeiro. Da mesma maneira, se nós possuímos essa capacidade, no nosso caso, é porque é uma herança, e um presente, mesma coisa um presente, não quer dizer que a pessoa trabalhou para receber isso, mas um presente, uma mataná para nós. Pelo fato, assim como a gente diz, que Hashem Natan lá no Etorató, ele nos deu, sua Torá, nos deu como uma forma de presente. Então, enquanto Abraham e os outros patriarcas, eles conquistaram e mereceram essa condição, essa possibilidade de unificação com Deus, a tal ponto que o nome de Deus esteja associado com eles, Elokei Abraham, Elokei Isaac, etc. Isso foi pela sua elevação contínua de nível a nível espiritual. No nosso caso, ele salienta, isso já não ocorre em mérito dos nossos atos, como resultado das nossas conquistas ou evolução espiritual, mas sim para nós, isso nos chega ou em forma de herança dos patriarcas, ou como um presente divino, etc., que Deus nos deu na outorga da Torá, e não através do nosso serviço espiritual. Mas isso ele está falando não para nos desmerecer apenas, na realidade, para nos esclarecer que independente da nossa condição e situação espiritual, nós temos e nós possuímos isso, isso é intrínseco dentro de nós, porque isso nos foi dado como uma herança, nos foi concedido como um presente, portanto, isso está presente dentro de nós de qualquer forma. como nós possuímos isso, dividas com sua própria essência e ser, como já falamos várias vezes, que Deus e sua sabedoria são uma coisa só, Ele e sua vontade são uma coisa só, onde está a vontade, lá está a essência, então, quando Ele nos deu a Torá, mitzvot, sabedoria e vontade divina, Ele nos entregou a sua própria essência e ser, e a sua essência está presente na Torá em união absoluta, portanto, no momento que a gente se ocupa de Torá e mitzvot, é como se Ele mesmo, Deus, se desse a nós, quando Ele nos deu a Torá, não é apenas que Ele nos deu a Torá, o seu livro preferido, não, a Torá expressa a vontade de Deus, a sabedoria divina, a essência de Deus está embutida na Torá e mitzvot, portanto, quando Ele nos entregou a Torá e mitzvot, é como se Ele mesmo, se desse a nós, se entregou a nós, por assim dizer, conforme Ele vai nos explicar a seguir, trazendo do Zohar, se fala o Alter Ebe na sequência, como se catube Zohar HaKadosh, como está escrito no Zohar, diz o Alter Ebe, sobre o versículo, que é um preceito bíblico, literalmente está falando no comando de Deus, para trazerem doações, contribuições, para erguer o tabernáculo, o santuário no deserto, então diz o versículo, tomem para mim, uma oferenda, veiculitrumah, esse é o versículo em Êxodo 25.2, ele explica ao Zohar, que aqui se trata não só de tomar e trazer, uma oferenda, uma contribuição, para Deus, para erguer a casa de Deus, o tabernáculo, mas o Zohar interpreta de uma forma mais profunda, e lê, tomem para mim, não no contexto de tomem eles, uma oferenda para mim, mas como se a escritura estivesse dizendo, tomem-me a mim mesmo, tomem a mim mesmo, ou seja, isso até em português a gente entenderia, versículos ele diz, tomem, peguem, tragam, mas aqui literalmente está escrito, tomem, tomem uma oferenda, para mim, tomem uma oferenda a mim, certo? Aqui seria a diferença, tomem a mim uma oferenda, a diferença do A craseado, e o A não craseado, ou seja, no sentido literal do versículo, tomem a mim uma oferenda, o A seria craseado, no sentido de que, de estar dizendo, tomem a mim, tragam para mim uma oferenda, mas o Zoar, ele interpreta de forma mais profunda, e diz que, essa frase deve ser lida também, com A não craseado, ou seja, que ela tem um sentido mais profundo, querendo nos transmitir essa mensagem, que através de Tray Mitzvot, Deus fala, tomem a mim, vocês, através de Tray Mitzvot, saibam que vocês estão tomando a mim mesmo, Deus fala, eu estou na mão de vocês, eu estou me entregando a vocês, vocês estão tomando e captando a minha própria essência, o A aqui não craseado, tomem a mim, e ele nos diz, esse seria o sentido daquilo que fala o Zoar, em seguida ele pergunta, e isso como ocorre, o Zoar prossegue lá e explica, tomem a mim, vocês saibam, Deus como está nos conscientizando, saibam que através de Tray Mitzvot, vocês estão tomando a mim mesmo, assim que fala Deus, e o Zoar continua e explica que a palavra Trumah, oferenda, que consta na Torá, essa palavra Trumah em hebraico, as suas letras compõem a palavra Torá, mais a letra Mem, Trumah pode ser dividido, se compondo com a palavra Torá, mais a letra Mem, e diz o Zoar, isso significa, o valor numérico da letra Mem é 40, e ele nos fala, que Deus está dizendo, tomem a mim, saibam que vocês estão tomando a mim mesmo, a minha própria essência, como através da Torá, que foi dada e entregue em 40 dias, isso é Trumah, isso é oferenda, Trumah, Torá Mem, que quando vocês estão tomando a Torá, se dedicando a ela, estudando a Torá, cumprindo a praticando as mitzvot, com isso vocês estão tomando a mim, através da Torá, que foi dada em 40 dias, isso que ele nos diz, em seguida o Zoar fala, bom, se é, ele prossegue analisando o versículo na forma profunda, se é assim, que o versículo quer dizer, que Deus nos fala, nos alerta, saibam, veicru li, Trumah, vocês estão tomando a mim, então parece que são duas coisas, então o versículo está dizendo, se saibam que através de Torá e mitzvot, vocês estão tomando a mim, o Trumah e a oferenda, a contribuição deveria ser outra coisa, então deveria ter uma conjunção aditiva no meio, a letra Vav em hebraico, vocês estão tomando a mim, e tragam uma oferenda, então o Zoar pergunta, se de acordo com essa leitura, não se deveria colocar a conjunção E, entre a primeira e a segunda metade da frase, como se Deus estivesse dizendo, tomem-me, tomem a mim, e além disso, e tomem uma oferenda, e o Zoar esclarece, não, na verdade a omissão do E, da conjunção E, na frase, tomem-me, então o Zoar fala, tomem-me, tomem-me direto uma oferenda, essa omissão é proposital, tem a finalidade de indicar que, tomem a mim, Deus, isso é uma oferenda, isso é a Trumah mitzvah, que isso são absolutamente uma coisa só, sem nenhuma separação, ou seja, aqui na hora que nós estamos, por assim dizer, tomando a Deus, delíclo maruti, então ele nos fala, que isso é uma coisa só, essa oferenda, quando nós estamos nos unificando a ele, e ele conclui esse parágrafo, dizendo, veja ali no Zoar, com atenção, então, entenda-se, aprofunde no que o Zoar está, nos explicando, nos esclarecendo, aqui, de qualquer forma, continua o Terabem nos diz, vezeixe katuf, isso também é o que nós dizemos, na liturgia, nas nossas rezas, nas festas, batitem lá no Hashem Elokeinu, Elokeinu, be'ahavá chulei, ki'be'or panecha na tatalano, Hashem Elokeinu chulei, ele fala, por isso nós dizemos, na liturgia, e nos deste Deus, nosso Deus, com amor, nós agradecemos, parece que deu, pelo que Deus nos deu, não é? E nos deste Deus, nosso Deus, com amor, aqui o Alterabem está dizendo, sabe qual o significado disso? Nós estamos agradecendo a ele, a Deus, pelo quê? E nos deste Deus, a possibilidade de ser nosso Deus, o que quer dizer nosso Deus? Não é exclusividade, só nosso e não de outros, mas como nós falamos, nosso Deus, que Deus esteja dentro de nós, que Deus esteja conosco, bem dentro de nós. Então, esse é o nosso agradecimento, o nosso louvor a Deus, que ele, com a Havá, nos deu essa possibilidade, e nos deste Deus, nosso Deus, com amor, que ele, com seu amor a nós, nos deu essa possibilidade, dele ser o nosso Deus, dele estar dentro de nós, de nós nos unificarmos, e nos absorvermos na divindade. E a mesma coisa, quando nós falamos também, na liturgia, na reza da Amidá, pois com a luz do teu semblante, nós agradecemos a Deus, que com a luz do teu semblante, nos deste Deus, nosso Deus. Por que a gente repete? Como nós falamos aqui, que não há exclusividade. Por que dizer, Deus, nosso Deus? Ele é Deus de todo mundo. Mas esse é o sentido, de agradecimento e de louvor, pois com a luz do teu semblante, nos deste, Hashem, você nos deu, Deus, você nos deu o quê? Deus, nosso Deus, a possibilidade de ser nosso Deus, ou seja, de termos divindade, dentro de nós, de termos divindade, bem junto de nós, conosco, através da Torá, e etc. Então esse é o significado dessas liturgias, e esse é o significado daquilo que nós estamos dizendo, que a pessoa, através de Trói Mitzvot, ou particularmente no momento da recitação do Shema, etc., ela tem essa possibilidade de se unificar com Deus, e com isso, ela se liberta de todos, de todas as limitações físicas, corpóreas, materiais, ela consegue escapar, fugir, por assim dizer, do seu Egito pessoal, e chegar, dentro do palácio, e se abraçar, e beijar o rei. Então isso ele nos diz, essa é a grande dádiva de Deus, é o presente, que ocorreu não só há 3.300 anos atrás, mas isso ocorre, acontece conosco, dependendo de nós mesmos, isso acontece conosco, no cotidiano, no nosso dia a dia, a cham, Eloquê, no que a gente possa incorporar, divindade, dentro de nós, Deus, nosso Deus, exemplo, como Abraham conseguiu, e o Yitzchá conseguiu, eles conseguiram a vida toda, nós podemos conseguir, em alguns momentos especiais, prossegue o Alter Ebe, isso é algo tão forte e poderoso, que está no alcance, de cada um de nós, de certa forma, sem limitação, basta querer, aqui, basta querer, para poder, para poderoso, e não me enganar l'anum, e devuíkot a nefes, baiquodou, veauro, eitbarach, ela a razão, se emina, adem, רוצa, que l'alchaz, e-sholom, mas de uma vez que o Senhor quer dizer o Senhor 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 consequentemente uma vez que essa oportunidade de unificação com Deus foi dada a todos nós isso como nós dissemos independente do nosso mérito condição etc mas nos foi dada como herança em presente que não precisamos merecer então nós temos essa habilidade nós temos essa possibilidade e capacidade sempre então nada além da nossa vontade nos impede de ligar nossa alma a unicidade e luz de Deus basta a pessoa querer como dissemos não é aqui querer é poder a pessoa pode então ele precisa apenas querer porque esse poder na verdade não vem dela não é que ela conquistou obteve independente da sua condição dos seus méritos como nós dissemos isso ela já ela já pode ela já possui como herança como presente então basta ela querer pois se a pessoa não quiser se ligar a ele a Deus de modo algum Deus nos livre tem livre arbítrio para isso se a pessoa se esmarque ela não quer então por mais que ela pode ela é capaz ela tem todos os recursos se ela não quiser Deus não interfere no seu livre arbítrio porém por outro lado ele nos diz assim que a pessoa deseja aceita e atrai para si a divindade dizendo Deus é nosso Deus ou seja que eu quero estar associado com ele integrado dentro dele absorvido nele subordinado a ele Deus é nosso Deus Deus é um então sem ter de atingir o nível de Abraão mesmo que nós não estamos em toda a condição espiritual dos patriarcas etc mas a alma da pessoa é automaticamente absorvida na unicidade de Deus conforme explicado na linguagem da Kabbalah pois espírito evoca espírito e atrai o espírito assim diz o Zoar ou seja quando a pessoa tem uma iniciativa espiritual quando a pessoa oferece a essência da sua alma do seu desejo vontade e ele evoca o espírito divino trazendo também atraindo a essência divina sobre si evoca espírito e atrai espírito o espírito da pessoa chama Deus então ele estende o seu espírito ele Deus estende o seu espírito infinito sobre a pessoa então ele nos diz uma vez que aqui essa condição esse potencial não está vinculado não está dependendo do serviço espiritual da pessoa da sua evolução espiritual não importa o nível espiritual que o status quo espiritual da pessoa mas como nós falamos isso é como uma herança um presente por isso a única coisa que pode impedir que isso se manifeste é a falta de vontade da pessoa se a pessoa não quiser exercer esse potencial não vai acontecer se a pessoa não quer se ligar se vincular se associar a Deus Deus não interfere Deus não obriga isso é o livre-arbítrio porém na realidade não há nenhum impedimento nenhum obstáculo nada que impeça além da própria vontade e da pessoa quando a pessoa se a pessoa por outro lado quiser imediatamente que ele quiser se associar a Deus se ligar se vincular a pessoa consegue obter isso e se unifica com Deus se associa com ele conforme explicado no Zohar ele conclui nos dizendo isso constitui uma experiência diária de fuga do Egito dessa forma a pessoa pode se libertar das limitações corpóreas das barreiras físicas dos impedimentos materialistas e assim por diante ele consegue fugir escapar desse Egito não é que além dessa escravidão dessa prisão também é um lugar imoral espiritualmente deteriorado então isso constitui uma experiência diária de fuga do Egito entre aspas desejar aceitar e atrair para si a divindade ao recitar o Shema habilitando assim a alma divina a escapar do aprisionamento do corpo ele nos diz a partir disso nós vamos entender também um detalhe técnico e para vocês tiquemos parashat yitziat mitzraim beshad criat Shema dafka afshei mitzwa befnei atzma velo me mitzwa criat Shema kidita bagmara oposki ela mefnei shem davarechad mamash por isso sabios nossos instituirão a leitura de um terceiro trecho bíblico sobre o êxodo do Egito porque na realidade por exemplo na mezuzah constam apenas as duas parxiotas iniciais do Shema Shema Behaiaim Shamoah e essas duas parxiotas assim também o Talmud nos fala que essas duas esses dois parágrafos tem a ver com aceitação do jugo divino e aceitação do jugo das mitzvot e aparentemente o terceiro parágrafo que também foi incorporado a leitura do Shema aparentemente esse parágrafo ele não fala da mitzvah de tzitzit uma coisa específica e no final ele fala sobre o êxodo a saída do Egito mas aparentemente não está dentro do contexto porque que os nossos sábios incluíram esse terceiro parágrafo também na recitação diária do Shema então ele nos explica que esse parágrafo foi incluso justamente pela pela sua frase final que descreve o êxodo no Egito então isso foi incluído junto com os dois parágrafos do Shema embora na verdade sejam duas mitzvot a parte a leitura do Shema com a declaração proclamação da unidade e unicidade de Deus e a parte existe uma outra mitzvah de se lembrar da saída do Egito todos os dias na verdade são duas mitzvot distintas embora a lembrança do êxodo do Egito seja uma mitzvah separada e não faça parte da mitzvah de recitar o Shema como consta no Talmud e nos códigos de lei etc então por que? então haveríamos de reuni-las em uma só leitura porque que os sábios incorporaram esse terceiro parágrafo também a leitura do Shema então ele nos explica agora que nós entendemos a essência espiritual da leitura do Shema então vamos entender também que na verdade a ligação entre elas entre todas essas passagens esses parágrafos pode ser percebida à luz do exposto acima porque do ponto de vista espiritual são a mesma coisa dado que a nossa fuga do Egito entre aspas que ocorre e deve ocorrer todos os dias da nossa vida ocorre por meio da recitação do Shema que através do Shema nós nos anulamos diante deus nos subordinamos a ele nos associamos a ele é nosso Deus significa que nós trazemos Deus para dentro de nós que ele tome conta do nosso espaço então o nosso espaço já deixa de ser nosso mas nosso Deus o nosso espaço pertence a ele Deus está dentro de nós e dentro de nós e dono de nós e a Shemehad na verdade Deus é o único a única vontade que prevalece é a dele e não a minha etc. então nós falamos e através disso a pessoa consegue se libertar de todas as limitações físicas, corpóreas, materiais, etc. portanto esse conceito expresso no Shema Yisrael é o mesmo conceito do êxodo da saída e libertação do Egito que nós devemos vivenciar não só em todas as gerações mas em cada dia da nossa vida conforme explicou então já que essa fuga do Egito diária ocorre por meio da recitação do Shema por isso trecho sobre o êxodo do Egito na terceira passagem no terceiro parágrafo do Shema termina assim dizendo eu sou Deus vosso Deus eu sou Deus vosso Deus Deus que está dentro de vocês números 15 e 41 ou seja expressando o mesmo conceito é o cidadão acima que por meio do êxodo Deus se torna nosso Deus então essa é a ligação isso está expresso aquilo que está no início do Shema se expressa também no final da terceira passagem Ani Hashem Elokei Rem né eu sou Deus que te tirou do Egito eu sou vosso Deus conforme explicamos acima que Deus está dentro de vocês dentro de nós e isso possibilita libertar-se do Egito particular que cada um de nós está submetido cada um de nós vivencia e precisa enfrentar em termos espirituais ou seja cada dia da nossa vida quando a pessoa refletir sobre isso que todos os dias na verdade Deus continua demonstrando o seu amor para nós não só 3.300 anos atrás quando ele nos tirou do Egito físico mas cada dia da nossa vida até hoje Deus demonstra o seu amor a nós exatamente como aquele rei que desce da 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 beleza e grandeza do seu palácio e vai até o cidadão comum o homem simplório que está no lixo para resgatá-lo de lá e trazê-lo para dentro do palácio se unificando com ele beijando abraçando diz isso acontece com cada um de nós cada dia desde que queiramos ou seja que Deus também por assim dizer desce das alturas celestiais e nos dá essa força essa habilidade de nos libertarmos de sairmos desse lixo em termos espirituais de sairmos dessa prisão que o corpo nos subjuga nos submete a chamada casca da serpente as costas as cascas grossas físicas materiais que nos envolvem mas ele nos dá a possibilidade de se libertar de tudo isso ele nos estende a mão possibilitando inclusive que a gente se unifique com ele a pessoa se lembrar disso se conscientizar disso então isso vai despertar aquele amor que ele começou a nos explicar no capítulo anterior que é o amor recíproco o amor de retribuir quando a pessoa percebe todo o amor e carinho que o ser grandioso mas ainda que Deus está expressando e demonstrando a nós então a pessoa também se vê impelida a retribuir e expressar esse amor conforme ele vai continuar nos explicando na sequência também nos dois capítulos seguintes